E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, assunto sério aqui hoje sobre o projeto de lei que é o PL do golpe do Bolsonaro. É o PL do golpe do Bolsonaro, com todas as letras, e eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que esse projeto, que foi apresentado hoje pelo deputado Vitor Hugo, que era líder do governo, é tão perigoso. Mas antes eu peço pra você deixar o like no vídeo, compartilhar, e, por favor, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. Beleza? Pessoal, o que aconteceu hoje? O deputado Vitor Hugo, o Vitor Hugo é líder do PSL e ex-líder do governo Bolsonaro. Ele foi líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Foi tirado da posição porque ele é um inapto, né? Como a maioria dos bolsonaristas. Ele apresentou no colégio de líderes, ou seja, a reunião onde só vão os líderes partidários, e eles debatem qual será a pauta da semana, etc. Ele apresentou um projeto, né? Um requerimento pra ser votado em urgência. Um projeto, o projeto 1074-2021, que trata do SINAMOB, o Sistema Nacional de Mobilização. E aí, quando o Vitor Hugo chegou no colégio de líderes, ele conseguiu também a assinatura do líder do maior bloco da casa, que é o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O Hugo Mota representa 14 partidos. Ele é o líder do maior bloco da Câmara dos Deputados. Esse bloco tem 355 deputados, certo? Foi lá, chegou com a assinatura do Hugo Mota e tentou ali passar esse projeto pra garantir o requerimento de urgência no colégio de líderes. Por enquanto, ele não conseguiu. Por enquanto, ele não conseguiu. Mas os bolsonaristas e o próprio presidente da República vão pressionar pra que esse projeto tenha andamento. E eu vou te contar o porquê que ele é tão perigoso. O que que é essa tal dessa mobilização nacional? O que que eles querem com isso? O que que é isso? A mobilização nacional é uma lei que, na época do Lula, ele, enfim, ele sancionou essa lei. Essa lei seria usada pra tempos de guerra. Ou seja, o Brasil tá passando por uma guerra, uma emergência, um desastre natural gigantesco. E aí o presidente da República precisa assumir a responsabilidade pra decidir determinadas coisas. Toma o poder, toma os meios de produção dos estados, etc. E garante tudo nele que tá ali concentrado naquele esforço de guerra. Só que, obviamente, o Brasil é um país que a nossa Constituição Federal, o nosso Itamaraty, tirando esse último ministro que a gente teve, sempre teve uma posição de política externa pacifista, sempre defendeu diálogo, etc. E, obviamente, a gente não vislumbra participar de uma guerra em tempo em curto ou médio prazo. Isso é fora de cogitação pro Brasil. Só que, o que eles estão querendo com esse projeto? Eles estão querendo passar esse projeto pra dar poder absoluto pro Bolsonaro. pra ele poder mexer em diversas coisas dos outros entes da federação. Eles querem, com esse projeto, comparar a crise do Covid-19, que eles ajudaram a alastrar, que eles foram negacionistas, que eles criticaram as vacinas, que eles fizeram que a gente chegasse no ponto que chegamos, com quase 315 mil mortos. Hoje vai bater recorde de mortos. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter saído o recorde de mortos da crise do Covid-19, hoje no Brasil. E eles querem comparar uma coisa, comparar essa crise com tempos de guerra. E aí dá vazão pra Bolsonaro fazer o que ele bem entender. Hoje, essa ameaça, essa mobilização nacional, só pode ser decretada pelo presidente da República em caso de ameaça estrangeira. Ou seja, se outro país ameaçar o Brasil, tacar uma bomba, qualquer coisa do tipo, o presidente pode fazer isso por decreto. Ele quer passar essa lei, passar pelo Congresso Nacional essa lei, com uma justificativa, não, veja bem, é pro Bolsonaro ali ter poder sobre algumas coisas da produção. Por exemplo, tem governador que fecha uma indústria de, sei lá, que produz, não sei, álcool em gel. O Bolsonaro pode ir lá e falar pra não, veja bem, tem que abrir. Ou pegar alguém que produz gás e falar, você não vai mais produzir gás, você tem que produzir, sei lá, máscara ou álcool em gel. Essa é a desculpinha que eles estão usando. Só que não é isso. Eles querem passar por projeto de lei pra que não precisa, pra que essa possibilidade de decreto presidencial pra existir, essa mobilização nacional, não exista. E aí, meu amigo, todo tipo de poder vai ser concentrado na presidência da República. Logo, eles que pregaram a campanha inteira, o senhor Paulo Guedes, menos Brasil e mais Brasília. Querem dar todo o poder à presidência da República. Isso inclui também mexer em propriedade privada. Isso inclui direitos fundamentais que estão na Carta Magna. Ou seja, além de tudo, esse projeto é inconstitucional. O projeto é inconstitucional porque serviria só pra casos de declaração de guerra. Então, pessoal, vamos ficar atento com isso. Vamos pressionar os deputados, pressionar todos os deputados federais, igual a gente fez com a PEC da Impunidade, igual a gente fez com diversos outros projetos ao longo desses tempos, pra pressionar os deputados pra não votarem, pra se manifestarem contra esse absurdo. E o pior ainda que tá nesse projeto, tem algo pior ainda. Esse projeto pode dar vazão, pode dar poder pro Bolsonaro, simplesmente ter comando sobre todos os servidores estaduais, municipais. E isso inclui as polícias militares e as polícias civis dos estados. É bom lembrar que nessa última semana os bolsonaristas foram defender um sujeito, um policial, que atirou contra outros policiais, contra outros irmãos de farda, atirou contra eles e foi tratado como herói por essa gente, que teve que recuar quando apareceu o vídeo do sujeito atirando contra outros policiais. essas pessoas estão incentivando motins de policiais militares no Brasil desde que chegaram ao governo. E logo depois disso, o ministro da Defesa pediu exoneração, dizendo que preservou o exército como forças de Estado. O comandante do exército pediu a exoneração da Marinha e da Aeronáutica também. Ou seja, é uma crise que tá acontecendo nas Forças Armadas muito grave, porque Jair Bolsonaro quer que as Forças Armadas não sejam instituições de Estado, querem que sejam instituições de governo, querem que haja o seu bel prazer, que defendam ele, que não cumpram as medidas que os governadores estão determinando na pandemia, enfim, que sejam como um exército pessoal dele. Não são e não serão e a gente tem que lutar contra isso e contra esse projeto. Pressionem os deputados, pressionem os deputados pra falarem que vão votar contra isso, que não querem que esse tipo de projeto seja pautado. Enfim, agora depende de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.